Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje eu quero compartilhar com você o poder que tem esta folha. Incrível, estou falando da hortelã. Para quem não sabe, o chá desta folha pode aliviar dores de cabeça. O consumo do chá de hortelã é indicado para quem tem dores de cabeça e enxaquecas também, pois suas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias ajudam a diminuir de forma significativa a dor. Além disso, o chá de hortelã também possui uma ação relaxante, diminuindo a tensão nervosa e muscular, que podem causar dor de cabeça. Outra coisa interessante é que esse chá pode aliviar os sintomas da menstruação. O chá de hortelã ajuda a aliviar os sintomas de menstruação, reduzindo aí a duração e a gravidade da cólica menstrual, porque possui aí propriedades relaxantes e analgésica e anti-inflamatória. Sem contar que esse chá, se consumido todos os dias, pode prevenir o surgimento do câncer. O chá de hortelã contém antioxidantes, protegendo as células saudáveis contra os radicais livres e ajudando a diminuir o risco de surgimento de alguns tipos de câncer, como câncer de colo, de mama, de pulmão e até mesmo leucemia. Pode também melhorar o cansaço mental, o que tem sido o mal do século. Por possuir mentol e mentona, que são aí propriedades estimulantes leves ao sistema nervoso central, o chá de hortelã ajuda a diminuir o cansaço mental e melhora o foco em tarefas, como estudar, ler, entre outras. Você sabia que esse chá também é excelente para tratar infecções? O chá de hortelã possui aí óxido, um composto que possui propriedades anti-espasitárias, atuando como um complemento no tratamento de infecções causadas por parasitas, como ameba e giardia. Além disso, o chá de hortelã também possui uma ação bactericida e antifúngica, podendo ajudar a complementar o tratamento de cárie, mau hálito, candidíase, por exemplo. Outra coisa interessante é que pode também te ajudar a aumentar a imunidade devido suas propriedades, aliviando também sintomas de gripes e resfriados. Então, vamos tomar chá de hortelã todos os dias para ter aqui no nosso corpo todos os benefícios que ela pode te proporcionar. Há também quem mastigue uma folha toda manhã para garantir saúde. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo!